Música Dia, tarde e noite pessoal, eu aqui de novo pra gravar pra vocês e de casa mais um vídeo Sejam todos bem-vindos nesse vídeo, a gente começa hoje E hoje, no vídeo de hoje, com os galos cantando A gente vai em busca dele, gente, do mais temido, do sinistrão Daquilo que me dava tanto medo quando era criança Porque o pessoal falava que ia matar as crianças, que eu ficava doido E que hoje finalmente eu vou atrás dele, vou vencer meus medos, meus traumas de infância Então hoje, nós vamos atrás do lobo, galera, é isso mesmo Nossa, audacioso da minha parte, né, pular o lobo já logo pela frente Mas eu vou explicar pra vocês o motivo, né Desde quando eu era criança, eu via histórias de lobisomem, né No bairro, o pessoal falava e a gente morria de medo, né E em uma determinada época do ano específico, a gente escutava o latido do lobo, né E ele é tipo assim, gente, não é tipo um cachorro É tipo um E é tão alto Que enche esse bairro inteiro, todo mundo ouve esse barulho, né E era numa determinada época do ano, né Que inclusive, consequentemente, com o período de lua aqui, fica super claro demais E que ele sai pelas suas andanças Pra comer suas comidas E vem também pra poder reproduzir Acredito que esse canto dele, inclusive, é pra atrair seu parceiro pra reprodução, né E aí, gente, todo mundo tinha medo desse lobo, né O conceito que a gente tinha lá na nossa cabeça de lobo Era aquele lobo cinzento lá dos Estados Unidos, né Que gigantesco, 3 metros de altura, que devorava as pessoas Aí mais tardio eu fui entendendo que não O nosso lobo aqui, ele é um pouco mais diferente Confesso que hoje, eu acho ele muito mais lindo, né Lobo Guará, né Porque Guará? Guará vem de vermelho, né Então, tipo assim, é um lobo vermelho Literalmente ele recebe essa coloração E na minha cabeça é o mais bonito E gigantesco também E aqui, nosso bioma Eu já falei pra vocês que é uma zona de transição De cerrado com a Mata Atlântica Então, a gente tem animais que ocorrem Tanto no cerrado quanto na Mata Atlântica, né O lobo é nativo do cerrado, né Então, ele ocorre na nossa região Realmente por ser uma zona de transição de biomas, ok E a gente vai procurar ele Por que agora, Guará? Porque ele tá uivando, começou a uivar Meu pai tava trabalhando No meio do cafezal Escutou o latido dele Tava trabalhando com a motosserra, né Cortando os gás de café E aí desligou Escutou um brá Perto dele, brá, brá E ele falou assim É o lobo, então ele tá por perto aqui Voltou, apareceu Aí a gente começa aquela coisa no bairro Aquele muvuca da galera Meu Deus, o lobo vai matar as pessoas As crianças Tem que batizar as crianças E aí, o patrão do meu pai Veio pra cá também E escutou também a noite inteira lá Então a gente vai instalar lá Perto da casa da área 51 Que é a área que eles moram lá, né O pessoal E vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa Tô com um pouco atrativo Mas eu vou levar um mamão Pra ver se ele aparece, né Que ele é onívoro, né Então ele come de tudo Então o mamão também é A palavra Guará Vem do tupi Que significa vermelho E justamente a coloração Que esse lobo recebe, né No sol fica muito mais nítido E visível A coloração que é muito linda demais, né E como eu disse pra vocês Esse lobo é de ocorrência do cerrado Então não adianta a gente instalar A armadilha fotográfica Numa mata Remanescente de mata atlântica Entendeu? Ele não vai ocorrer dentro do mato Ele é a área de campo Aberta, pasto, entendeu? Campinas Porque é lá que ele se alimenta Que ele consegue catar Pequenos roedores Algumas aves Frutos também E tem um fruto principal Que ele ama muito Que é a fruta do lobo E ele principalmente É o principal dispersor De semente desse fruto Entendeu? Só que nesse período Que a gente tá agora Não é período de frutificação Dessa fruta Então ele sai pra procurar Outra fonte de alimento E também Consequentemente reprodução Então A gente vai tentar instalar Numa área De corredor ecológico Que é onde que o meu pai ouviu E também o pessoal Que mora na casa Que mora na casa não Que eles vêm de vez em quando Passa a temporada aqui Eles escutaram também Então a gente vai utilizar Esse corredor Que consequentemente É perto de um lago Que tem um bebedouro pra ele Então a gente vai entrar aqui E vai instalar Que é ali que eles ouviram Vamos ver né Será? A gente vai dar bom Se a gente encontrar ali A gente muda pra outro lugar Essa matinha aqui É uma mata De vegetação do cerrado Tanto é que vocês podem observar Aqui o tipo de vegetação Que temos aqui Troncos com cascas grossas Retorcidos Só que eu não sei Se eu instalo aqui Porque aqui vai ser Só um corredor Que ele vai passar Entendeu? Então se ele for passar Por aqui Ele vai passar Pra ir lá pra frente E a gente pode utilizar Lá aquela Uma encruzilhada De três caminhos Um, dois, três Três caminhos Quatro na verdade Contando com esse daqui Então eu acho melhor A gente não instalar aqui Instalar lá na frente A parte boa Que tem vários lugares Pra instalar Várias árvores Tá vendo? Não sei Eu acho que eu vou deixar Instalado aqui E depois Corre coisa eu mudo A gente dá um medo De encontrar com ele aqui Dei de topo Bom, já escolhi aqui Um lugar, tá? Depois eu coloco ali A fruta pra atrair ele E eu vou deixar aqui Posicionado pro caminho Ok? Deixar de lá pra cá Às vezes ele pode fazer O caminho contrário Eu instalo aqui Deixo, por exemplo Uns três dias Se eu ver que não der nada Aí depois eu Gente Se medir minha pressão agora Não existe Caraca, velho Essa pomba do ar me trolou Aqui agora Jesus amado, cara Olha Fiquei até gelado agora Barulho estranho Falei, eu aqui todo correndo De medo do lobo Rapaz Esqueci o que eu tava falando Pra vocês, gente Meu Deus Sério, gente Que que foi isso, meu Deus Deixa eu colocar aqui a cinta Gente do céu Ai, Jesus amado Lembrando que as vacas Elas não tão nesse pasto aqui Então Elas não vão passar aqui, entendeu? Então só vai ativar com o cachorro Se passar E Vida silvestre Que é a nossa intenção, né? De pegar alguma coisa Principalmente o lobo-guará Pronto Ok, gente Vamos lá Provavelmente Formigas vão acabar Catando esse mamão Antes do lobo achar, né? Se ele passar por aqui Deixa eu só ver um lugar bom Pra instalar Bem ali Aqui, ó Aqui vai ser um lugar bom Vou deixar bem aqui No meio do caminho, tá? Tá bem cheiroso esse mamão E vamos ver se a gente consegue Achar alguma coisa aqui Deixa eu só ligar aqui A câmera Peraí 15, 14, 13 Vamos fechar Eu falo assim Nossa, Guto Que medão que você tem, né? Calma aí, né, gente? É o lobo, né? Assim, o lobo Ele é mais tímido Comparado a uma onça Entendeu? A onça, ela é arisca O lobo até é tímido Se você encontrar com uma onça Promete ela vai fugir de você Se você encontrar Não fugir Ela vai ficar paradinha E ela vai dar um Pra lá Que nem um atarisco Agora o lobo Ele é diferente O lobo é tipo um cachorro curioso Ele vai ficar olhando Às vezes vai querer chegar perto Entendeu? Eu não quero que o lobo Chegue perto de mim, tá? Tô de boa Então é isso, então Vamos esperar Passar uns dias aí A gente confere as imagens Se não pegou nada lá Naquele lugar que a gente colocou Aí a gente instala Por aqui, ó Tá vendo? Que aqui é encruzilhado De três caminhos Aqui, um Dois onde que eu tô Três lá de lá E quatro que sobe pra cá Ok? Aí pode ser que a gente Caixa alguma coisa Que essa área aqui É uma área mais de campo Aberta, entendeu? Bom, já se passaram Alguns dias já Não sei se pegou alguma coisa, né? Eu tava até pensando Em trazer armadilha pra cá Tava pensando em instalar Naquela parte lá da É... Que eu mostrei pra vocês Naquela encruzilhadinha, sabe? Deixar mais uns dias instalados lá Mas não sei também Se vai dar certo É... Bom, vamos lá ver Se ela tiver bateria Dá pra deixar mais um pouco instalado Se tiver com pouca bateria Vai ter que trazer pra cá Pra poder carregar de novo as pilhas, né? Bom, já tô quase chegando aqui já A expectativa é o mamão, né? Se alguma coisa comeu o mamão Porque se comeu Quer dizer que Alguma coisa passou ali E comeu Não precisamente o lobo Mas alguma coisa a gente tem que pegar Bom, o mamão não tá ali, gente Pode ser qualquer coisa Que tenha comido Ai, 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 gente Ai, ai, ai Misericórdia Será que tá com bateria? Ó, o mamão tava bem aqui, ó Bem nesse lugar Não tá mais Então a gente No mínimo Tem que ter pego O que que comeu Esse mamão, né? Vamos abrir aqui Começar com bateria Esqueci de colocar a capinha Ih, sem bateria? Vamos ver Vamos ver Bom, gente Tem um pouco de bateria ainda Mas acho que tá fraca Acho que não vai dar pra instalar Vou ter que levar pra casa Pra poder Olha lá Bateria fraca Vai desligar sozinha Quer ver? Tem que levar pra casa Pra carregar Aí eu descarrego Vejo o que a gente pegou Nesse meio período, ok? Quando eu era moleque Eu andava por aqui tudo, sabe? Mó felicidade do mundo E eu não parava pra pensar Que, tipo Tô passando por um lugar Que algum animal silvestre passou Entendeu? E animais perigosos E eu não parava pra pensar Agora, depois de ter instalado Essas armadilhas fotográficas aí Né? Aí eu paro pra repensar Cara, eu tô pisando No chão Que alguma coisa pisou E que pode pisar A qualquer momento Ou seja, eu posso estar de topo Com algum animal aqui, né gente? Meu Deus Mas vamos lá descarregar Ver o que a gente pegou Tomara que a gente tenha pego Alguma coisa de diferente, né? É, gente Tô ansioso Você tá terminando de carregar Aqui já no editor É, tem que ter pego Alguma coisa, gente Por causa que Mamão não tava lá Alguma coisa comeu Né? Espero que a gente consiga ver Espero que seja Alguma coisa silvestre Que às vezes um Sei lá, alguma coisa Foi lá, algum cachorro Uma pessoa Passou por lá De uma mão madura no chão Facinho pegou mamão Então vamos descobrir Prontinho, gente Carregou Play De novo Gente, isso aqui É uma onça pintada Ou é uma jaguatirica? É uma jaguatirica, gente Gente, essa jaguatirica Tá grande Vou voltar aqui Porque o que acontece, gente Tá parecendo que é uma fêmea É um macho É o jaguatirica macho Que a gente viu aquela vez lá Lá em cima Que a gente gravou É o mesmo, entendeu? É uma Olha ele bem tranquilo, gente Que tamanho de jaguatirico Gente, a gente tem que colocar o nome dele Porque já tá virando um personagem aqui, entendeu? Gente, que lindão Olha lá Foi lá pra cima Parou, olhou E continuou o caminho dele Gente, que lindo que ele é Olha lá Durante o dia Durante o dia Tá brincando, gente Tá brincando, cara Ele andando durante o dia Eu tava lá durante o dia, gente O lobo O que é isso, gente? É um cachorro Esse é um lobo Não, é um cachorro também Esse cachorro tava caçando alguma coisa Aposto que eu tava caçando essa jaguatirica Eu não sei de quem é esse cachorro Nunca vi na vida, gente De verdade Não é nosso Ah, é um cachorro mesmo, gente Tem a boca preta, gente Esse cachorro Eu quero ver Se durante o dia Aparece o macho também Vou ter que dar uma pausa pra ver Tá? Durante o ano a gente já viu Que é o macho Nossa, que lindo, gente Olha Olha que bicho imponente, cara Gente, essa jaguatirica Tá muito grande, vocês não acham? Olha, o mamão tava aqui nessa hora Tava aí, olha lá Tá debaixo dessa Praticamente debaixo da folhinha, né? Vamos ver aqui Durante o dia Se é a mesma jaguatirica Ou se é a outra Parou? Hum, não dá pra ver, gente É macho É o mesmo jaguatirica Gente, durante o dia Que coisa Aí o mamão já não tava aí Então Ai, gente É muito estranho Essa gambaria não ter gravado, né? Aí depois vem os cachorros de novo Olha só, gente Eles estavam atrás de javali O capivara Eles estavam caçando Ou gambá Não sei, gente Ali tem bastante gambá Nessa matinha A gente não conseguiu achar Inclusive não me mostrou Que pegou o mamão, né? Que estranho, gente Se é que fosse o cachorro Pegou o mamão Teria gravado Gente, a gente pegou A jaguatirica duas vezes Uma de noite E outra de dia Vocês viram que durante a noite Ela anda toda tranquila, sabe? Tipo assim Ninguém vai mexer comigo Tô no meu ponto Durante o dia Ela correndo, entendeu? Gente, durante o dia Durante o dia Eu ando durante o dia Pra tudo tanto aqui, entendeu? Eu vou dar de topo Com essa jaguatirica Uma hora ou outra, gente Eu tenho certeza Manda sugestão de nome pra ela aí, gente Que a gente tem que colocar o nome nela Que ela já apareceu aí Três vezes, né? Três vezes em vídeo, né? Deixa eu só conferir aqui uma coisa Então assim Esses cachorros tão indo lá Sei lá, fazer o que Caçar alguma coisa, provavelmente Talvez gambar Eles ficaram muito olhando pra água Então provavelmente deve ser Capivara que tá por lá, né? Eu vou instalar de novo, gente Lá Só que dessa vez Não vou instalar nessa mata Vou instalar um pouquinho mais pra frente Pra ver se a gente consegue pegar o lobo Porque a nossa intenção Nesse vídeo é o lobo, né? Apesar de eu achar Que ele não tá mais aqui, não Que ele parou de latir Mas mesmo assim A gente vai instalar em uma outra área agora Tá bom? Ó, passou voando aqui um ácaro Gente, jaguatirica de novo Olha, pra quem não conseguiu Deixar nenhuma jaguatirica Já consegui gravar lá três vezes Uma lá em cima E duas aqui embaixo Na mesma instalação O que a gente vai fazer? A gente tá indo em busca do lobo guará Mas como a gente pegou mais cachorro Pegou só uma jaguatirica de diferente A gente vai instalar de novo Mais ou menos naquele lugar Só que em uma área um pouco mais aberta Acho que o lobo não tá usando Aquele trajeto de mata Aquele corredor ali Pra poder ir de um lugar pro outro Ele tá usando literalmente Os carreadores de café Então a gente vai instalar Bem na estradinha Que entra e sai Dessa matinha Que passa por lá E que vai pro bebedouro Enfim, um lugar muito interessante Só que antes Eu não sei literalmente O que aconteceu com o mamão Entendeu? Porque eu coloquei o mamão E o mamão sumiu de lá E não gravou o que pegou o mamão E eu acho isso um absurdo Aí tem outro mamão maduro aqui Eu vou aproveitar pra pegar ele Pra gente levar lá como atrativo Madurinho, gente Olha Beleza Deixou um que tá madurando lá atrás Pus passarinho E a gente leva esse como atrativo Impossível não gravar agora, né gente? Bom, chegamos aqui na área Eu tava olhando aqui, gente Tá cheio de pelo aqui, ó Que os animais silvestres Passam por aqui, né? Ó Não tá dando pra ver Não tá focando, ó Pelo Mas acho que é de cachorro Parece que é do lobo, inclusive Lobo Nosso cachorro Nosso cachorro chama-lobo E aí Eu vou instalar Nesse Meirãozinho aqui Daí, ó Aqui vai praquele corredor Antes de gravar o jaguatírico Gente, eu tava no lugar da jaguatírica Olha E ela passou durante o dia Por cima Essa matinha vem de lá Aqui a gente tem uma estrada Que sobe Que vem lá de cima Aí em cima Tem logo uma encruzilhada Que vai pra lá A gente tem essa estrada de cá Um trio Que vem aqui desse mato E a gente tem essa estradinha aqui Como eu falei pra vocês Lobo gosta de um campo aberto, né? Então vamos tentar Colocar nesse meirãozinho aqui Que daí a visão que a gente vai ter Vai ser Daqui De uma grande encruzilhada Entendeu? De vários lugares Caminho daqui 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 E daqui Ok? E aí o sensor vai ativar Quando aparecer em algum canto aqui Ui Eu vou até olhando aqui Vai que aparece alguma coisa, né? De dia, né? Vou deixar aqui assim Aqui, peraí, gente A gente tem que achar esse lobo Se a gente não conseguir achar o lobo dessa vez A gente continua Com a nossa missão Entendeu? De achar esse lobo Porque agora eu coloquei essa meta Enquanto eu não atingir Eu não vou sossegar É, a gente vai ter que ser virado pra cá assim mesmo Tá? Por causa que Senão Não vai pegar o que vem daqui Entendeu? A única coisa que eu posso perder É o que vem daqui E vier pra cá Mas vamos arriscar, né gente? Vamos ligar ela aqui já Dessa vez eu lembrei de Ah, o atrativo Dessa vez eu lembrei de trazer a capinha da pilha Oxi Acho que eu tenho um barulho estranho Vai, então tem que colocar isso aqui Aqui, ó Deixa eu deixar o baixo aqui Tô bem na mira Pra ver se ele come Então tá, vamos ligar Então Agora vai gravar eu, né? Tem que sair correndo Mesmo assim não vai dar tempo 15, 14 Por favor, pega o lobo, tá? Bom, gente Vamos lá então Já passou alguns dias de novo, né? Vamos ver se conseguiu pegar alguma coisa lá Só que lá passou muita gente Nesse meio período Porque o pessoal tá trabalhando lá em cima lá Esqueletilhando café e tal Então acho que pegou muita gente Tem medo de ter descarregado, né? E nesse meio período, né? Como os vídeos são meio atemporão Ontem eu recebi uma sugestão no canal Pra colocar casca de abacaxi Pro lobo Que é muito atrativo, né? Um cheiro muito forte De frutal Então ele vai chegar perto ali E eu tenho casca de abacaxi Então vamos pegar lá Vamos ver Qualquer coisa Se a gente não conseguir nesse vídeo Pegar o lobo A gente vai pro próximo E a gente utiliza essa técnica Da casca de abacaxi Que realmente é muito perfumada Eu acho que o lobo não tá mais aqui Porque a gente não escutou mais ele latindo, pessoal Então a gente tá achando que ele foi embora já Que foi só uma passagem lá Meio que rápido dele aqui E já azarpou Mas vamos ver, né? Vamos lá pra gente ver se consegue pegar Alguma coisa diferente, né? Bom, já tô chegando aqui já Nesse meio período choveu Então pode ser que pegue alguma coisa Deixa eu já desligar ela aqui Que já tá gravando eu Já que já Essa aí, essa parte que eu apareço Geralmente eu apaco O bom que ela é bem encapada, né, gente? Então ela não chove nela, né? Pronto Vamos ver se ela tem bateria, gente Peraí Vamos ver se tem um pouco de bateria Não Sem bateria Poxa vida Então como acabou a bateria O único jeito da gente descobrir É realmente a gente Abrindo lá Ah, o mamão Esqueci Gente, ele tá comido Ah, mas foi passarinho Olha essas bicadinhas aqui, ó Não foi lobo Foi passarinho que comeu o mamão Bom, a gente vai descobrir Porque agora dessa vez Tem que ter gravado, né, gente? Vamos lá pra gente descobrir agora Ó, a gente deixei carregando Enquanto eu tava lá almoçando, né? Aí agora vamos ver, né? O que que pegou Gente, hoje tá frio, viu? Vamos ver o que que pegou Gente, nossa meta é o lobo, né? Não sei se pegou o lobo O lobo que eu falo não é o lobo cachorro O lobo é o lobo guará, entendeu? Então se a gente não conseguir atingir essa meta agora A gente vai deixar pra um próximo vídeo Ok? Vamos lá Play A gente começou com um gambá, gente Passou correndo Não deu pra ver direito aqui É um gambazinho Passou correndo Em seguida Em seguida a gente tem aqui um jacu Nossa, gente Que bicho bonito, né? A pena dele Tipo assim Chega a ser uma cor meio de café A um lado tipo De um verde meio musgo Bem escuro, sabe? Tem essas manchinhas brancas O detalhe vermelho aqui Da barbela E do olho vermelho também Gente, que privilégio Poder ver esse animal de perto Com essa armadilha, né? Fotográfica Porque pessoalmente Eu nunca vou conseguir ver Tão de perto um jacu assim, gente Porque esse é um meiarisco, né? Ah, ele que tava comendo O mamão, então, gente Eu achei que fosse passarinho pequenininho Tinha uns biquinhos tão pequenininho Que regular o horário E o dia da câmera, pessoal Toda vez que a gente tira a bateria A pilha, ela desregula, né? E aí tá errado aqui Mas isso aqui foi de madrugada Que dá pra ver pelo céu Lá em cima lá, tá vendo? Gente, que bicho bonito, né? Engraçado, rapaz Não parece um peru Uma perua fêmea? Parece uma perua fêmea Gente, até a barbelinha, ó Gente, é uma perua Olha esse olho que estranho, gente Iluminando assim de noite Vai subir em cima da câmera Não, do moirão que tá a câmera Quer ver? Quer ver? Olha lá Subiu Meu Deus O que que ela tá fazendo aí, gente? Gente, passar onça nesse lugar Gente, a Leone é doida E tá longe de casa isso daí, viu? Gente Ah lá, de novo Cara Esse caminho é o caminho que a onça faz, cara A Iguatirica fez Graças a Deus Essas gatas-meias são tudo castradas Eu ia emprenhar de onça, gente De Iguatirica Foi embora, ó E agora o que vai ser aqui? Olha o gambá Ele também comeu mamão, gente Gente, que gambázinho engraçado Olha a bocada que ele deu Ele come com a língua pra fora Olha segurando que belezinha com a mãozinha, gente Gente, esse gambá tá com as costas muito levantadas, não? Olha como é que ele anda, gente Ele anda todo balançando Olha o caminhado, o elemento Lago, o veleto Próxima coisa É a ele de novo Ai, gente O que é isso? Tem nada? Ah, um sem aço A gente já gravou sem aço? Não, eu acho que a gente gravou, né? Um sem aço Ele parece um Twitterzinho, né, gente? Porque ele é todo azulzinho, né? Meio acinzentado Bonitinho Olha lá Tinha um passarinho pequeno, né? Comendo mamão mesmo Eu tinha visto uns biquinhos bem pequenininhos Aí imaginei que tivesse alguns passarinhos assim mesmo, né? Que bonitinho, né, gente? Que gracinha a ele De novo o gambá, gente Ah, é o Leôncio Gente, que se fosse uma alça preta Vocês acreditam? Gente, o que esses gatos estão arrumando, cara? Indo lá pro meio do nada Leona Agora o filho dela passando também Ah, o Jacu de novo Olha o rabo meio aberto, gente De madrugada de novo isso daí Pelo jeito do céu Fui comer o mamãozinho também de novo Bem tranquilo Gente, para pra pensar, cara Como é que esses animais têm uma memória boa, né? De qualquer uma fruta no meio do nada E eles conseguiram achar E tá voltando pra comer Tipo assim, com frequência Esse Jacu Eu acho que é o mesmo, entendeu? Eu só não sei se é macho ou fêmea Se tem de morfismo De jacu macho pra fêmea Não sei A Penélope Que eu chamo de Penélope Que vem aqui no Galilho Comer goiaba, né? Das goiabas Ela tem olho Ela não tem olho vermelho Esse daí já tem Querido que seja um de morfismo Isso aí eu não sei o que é A gente acha que é um Bico de prata Acho que é um bico de prata Bico de prata que fala Bico de ferro Bico de prata Acho que esse é um sabia É um sabia Da mata, né? O sabia do campo É a Laranjeira Acho que não é Porque o Pedro é na laranja, né? Ah, esse dia, gente Foi de do Vendaval Que teve aqui Ó Ó, tá aqui Ó, já ficou meio assustado Ele tá assustado, na verdade Com a cinta da câmera Que tá chacoalhando Aí ele voltou de novo Ó, a porteira Olha, a porteira fechando sozinha, gente Gente, esse jacu não tem medo, não Eu teria medo dessa porteira Meio se balançando Mas é o vento, gente O vento tá balançando ela Ó É, acho que continua Do Vendaval ainda, né? Será que tava começando A parar o Vendaval Eita Que coisa estranha, né? Parece até Cajarando assombrado Ó a porteira fechando Ele não é assustado não Que essa porteira abriu e fechando? Eu, se fosse o jacuque Eu ia morrer Olha lá, assustou Coitado Coitadinho Agora esse é o último filmagem A última cinta que eu tô mostrando Isso é no final da tarde, gente O crepúsculo do dia, já Ele tá meio assim Meio desconfiado, sabe? Dessa porteira Gente, que medo A porteira abriu sósinha Já que eu saio correndo E acabou Criança, coisa estranha, né, gente? Bom, gente Então a gente não conseguiu Pegar nada de novo, né? Eu meio... No começo eu tava super esperançoso Achando que a gente fosse Conseguir gravar o lobo Porque tava latindo bastante Mas depois ele parou de latir Eu imaginei que ele já tivesse ido embora Foi uma passagem super rápida Não é época de procurar dele Vai voltar aqui Quando ele voltar Eu gravo pra vocês Ele adora a lua cheia Porque a lua deve ficar mais clara Então ele consegue sair pra caçar Pra comer Então quando ele voltar de novo A gente vai fazendo a instalação, tá? Não é na medida possível Eu vou instalando também a armadilha Às vezes ele aparece, tá? Eu vou mudar um pouco a instalação Vou fazer um pouco mais Bastante da mata E vamos deixar nessa área de campo Porque a gente consegue catar, tá? De diferente, ok? Dessa vez a gente não conseguiu Catar nada de diferente, né? Que a gente já tinha catado Então a gente catou Jacu, a gente já tinha pego Jacuatira que a gente tinha pego Gambá a gente já tinha pego Leona, nesse fala Os passarinhos que apareciam Acho que Sanhaço a gente não tinha pego Mas Sanhaço foi inovador aqui pra gente, né? O Bico de Prata a gente já tinha pego também E o Sabiá também, ok? A Leona também já tinha aparecido, né? A gatinha nossa Mas, de uma certa forma É muito interessante Porque a gente consegue Monitorar, né? A área desses animais Por exemplo, a Jacuatirica A Jacuatirica eu achei que ela fosse Exclusiva de uma área um pouco mais Lá pra cima, perto da Nascente Onde que a gente pegou Mas não, ela tá perto da casa Do pessoal da sede ali, gente Ela tá passando ali pertinho Da casa dele Todo dia ainda por cima, entendeu? Ai, meu Deus do céu A gente continua instalando, tá? O vídeo de hoje vai ser realmente isso só E próximo vídeo a gente Sei lá, a gente tenta procurar aí Uma próxima área, tá? A gente continua com essa meta Do Lobo Guará Onça Pintada ou Onça Parda, tá? Que a gente tá aí Nossa lista aí E um veadinho também, né? A gente tem que pegar um Sei lá, um cervo Um, sei lá, gente Alguma coisa Tamanduá É muito difícil catar aqui Então não vou conseguir Então vamos colocar essas Quatro aí, né? Onça Pintada Onça Parda A gente coloca o veado Ou qualquer tipo de cervídeo E a gente coloca também O Lobo Guará Tá? Nossa meta Não sei se tem mais alguma coisa A gente pode catar Mas essa é a meta Fechou? Pessoal, então é decisão Tá bom? Muitíssimo obrigado a vocês Até o próximo vídeo E falou! Tchau, gente! Tchau, tchau!